Seguimos aqui falando sobre saúde, hoje nós vamos exibir a segunda reportagem da série sobre leucemia. Você sabia que alguns pacientes que têm esse tipo de câncer podem ser os próprios doadores de medula? Sim, pouca gente sabia disso. Graças à evolução dos estudos, da tecnologia, mais vidas podem ser salvas. É o que nós vamos mostrar agora pra você nessa reportagem Esperança de Vida. Os amigos foram os primeiros que notaram que algo não estava bem com a Dilce. Eu estava na casa da minha vizinha com algumas pessoas conversando e elas observaram que tinha um caroço aqui na clavícula. E falaram, nossa tem um carocinho aí, tá diferente aí. E eu não dei atenção porque nunca tive problema com saúde, nunca tinha sentido dor. E então, com o tempo, elas foram comentando, tá crescendo, e os meus amigos também. Então, os meus amigos se preocuparam e então me levaram pra fazer os exames e infelizmente deu câncer maligno. Dilce, 56 anos, descobriu que o câncer era o mieloma múltiplo. É um câncer que ele é originado na medula óssea e ele passa pelo sangue, então ele atinge todo o sangue, né? E no meu caso, ele fica alojado no osso, certo? E esse câncer, ele causa muitas proteínas, né? Ele produz muitas proteínas, proteínas ruins, e essas proteínas, então, causam lesão. No meu caso, lesões nos ossos e muita dor, inclusive. Isabel Veloso, 16 anos. Está desde novembro passando por quimioterapias por causa de linfomas de rodicã. Em novembro, eu iniciei meu tratamento com quimioterapia quinzenal, que até então estava fazendo efeito. Porém, quando eu realizei um exame de rotina, que se chama PET scan, o exame constou que a doença havia avançado e que o tratamento não estava mais fazendo efeito. Mas o que Isabel e Dilce têm em comum? A sorte delas é de serem as próprias doadoras. Isso mesmo, no transplante autólogo, as próprias células-tronco do paciente são removidas antes da quimioterapia ou radioterapia de alta dose e são armazenadas. Como funciona isso? Então, ele precisa estar com a doença bem controlada, né? E a gente vai coletar essas células especiais de transplante diretamente do paciente. Então, a diferença é que não é outra pessoa que vai estar sendo o doador. É ele mesmo, dele mesmo, que a gente vai coletar essas células e vai devolver a ele. Esse transplante só pode ser utilizado em alguns tipos de câncer. Por isso, não é o tratamento mais indicado para todos os pacientes. É preciso ter um cuidado especial, principalmente por conta das infecções. Eu não preciso de doador, né? Eu mesmo tenho essa capacidade de me ajudar a mim mesmo, né? Através do meu corpo e tal. E uma coisa nova também, uma nova tecnologia. E está dando certo para muitas pessoas. E estou aí, aguardando. A Dilce tem se apegado à fé. Isso porque faz três meses que perdeu o marido para o câncer. Mas isso não tem abalado ela, não. Em breve, poderá fazer o transplante. Foi produzida ali duas mil células, né? Que estão aguardando lá, no congelador lá do hospital, aguardando para esse momento tão significativo que vai ser esse momento do transplante. Eu estou ansiosa e feliz por essa espera. A Isabel espera que tudo isso fique apenas nas fotos. O registro de um processo doloroso. Mês que vem será a cirurgia dela. A ansiedade está grande e ela não precisou buscar longe o doador. A força que ela encontrou nela também abrigava a esperança da cura. Durante o meu processo de internamento do transplante, eu posso precisar de até 30 bolsas de sangue. Por isso, está sendo realizada uma campanha de doação de sangue A negativo e A negativo. A doação de sangue, ela é muito importante, pois ela ajuda a salvar a minha vida e também a milhares de outras vidas. Por isso, doi sangue. Como é grandioso, né? Mesmo diante de tantas dúvidas a partir do diagnóstico dessa doença, do medo, né? Ainda os pacientes mantêm um sorriso, mantêm essa força, mantêm essa energia de que sim, tudo vai dar certo. E a gente mostra nessa reportagem que é exatamente isso. É confiar, é acreditar e se aproveitar de todos os tratamentos possíveis para alcançar a cura. Amanhã tem mais, hein? Esperança de Vida. Amanhã, na terceira reportagem da série sobre leucemia, você vai saber como se tornar também um doador de medula óssea. Então, não perca o nosso programa que começa amanhã às 11h40.